Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu trago a sequência do vídeo As Mortes Mais Tristes do Mundo dos Animes, na minha opinião E eu separei aqui mais algumas que são tão tristes quanto as da primeira E deixe nos comentários a sua opinião que eu quero saber a sua opinião Pra ver se o seu gosto é parecido com o meu E... então... Recado dado, então, vamos lá, bora pro vídeo Abrindo o nosso top 5, a gente tem a morte do Ukiyoha do Bleach Por que eu coloquei ela? Porque essa é a única cena que é realmente triste em Bleach Porque nas outras você não chora E essa aqui é uma cena que dói muito pra mim Porque o Ukiyoha era um personagem que eu gostava bastante O Ukiyoha é um dos meus personagens favoritos do Bleach E depois que ele morre assim, dizendo que ele entendeu que é o coração Me deixou muito triste Nosso quarto lugar é para Ellie Lau Light do anime e mangá Death Note Isso não é surpresa pra ninguém, mas o Ellie é o meu personagem favorito de Death Note E acredito que, pra mim e pra muitos também, o anime de Death Note poderia ter acabado ali Mas, mesmo assim, até a parte do Ellie é uma parte excelente e é uma cena muito triste A nossa terceira colocação vai para a morte da Mestra Guilherme Genkai de Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho não é surpresa pra ninguém que me conhece, que é o meu anime favorito de todos os tempos E essa morte acontece na saga do Torneio das Trevas Na luta da Genkai contra o Toguro E a Genkai dá tudo de si Mas, infelizmente não deu e é, meu Deus, de rachar o coração Eu... eu sou... bem... Em segundo lugar, ficou a morte da Nina Tucker de Full Metal Alchemist Sem dúvida a cena mais perturbadora da história dos animes Quando você olha pra ela, você pensa que é uma menina bonitinha com cachorro Ela era assim E olha como ela ficou É sem dúvida A morte mais perturbadora Da história da ficção E em primeiro lugar A morte do Albafica de Peixes De Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas E, caso vocês não saibam O Albafica é o meu personagem favorito da franquia Cavaleiros do Zodíaco Eu gosto bastante dele E ele apareceu em bem poucos episódios E eu queria ter visto muito mais dele Porque, como eu já falei, ele é o meu personagem favorito E mesmo ele tendo aparecido poucos episódios Foi o suficiente pra gente gostar dele E se apegar Não é à toa que ele virou o meu personagem favorito E é uma cena muito triste E você acha que esse vídeo ia ficar sem menção honrosa? Claro que não Porque a menção honrosa de hoje Vai para Mayuri De Steins Gate Ou também conhecida como A personagem que mais morre na história dos animes Pelo amor de Deus Nunca vi uma personagem Em todos os animes Ou melhor, em toda a ficção Que morre tanto Em apenas dois únicos episódios Quanto a Mayuri Enfim, pessoal Vocês concordam com a minha opinião? Concordo? Comentem aqui a sua lista Porque eu vou estar lendo todos os comentários E esse vídeo Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer Até porque ele deu um pouco de trabalho Porque eu tive que Pesquisar de volta as cenas Colocar imagem Editar Enfim Vocês acham que não dá trabalho? Dá trabalho Bom, e é isso E tchau Adeus Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo